Pessoal, vamos falar do tweet do Jack Dorsey, que é o CEO da empresa Twitter, em que ele está alertando o mundo para hiperinflação. As reações a isso foram bastante extremas lá nos Estados Unidos. Vamos entender por quê e vamos entender como é que o Jack está correto nessa afirmação dele. Essa notícia foi sugerida por Hacker Uncap, como eu sugiro uma pauta, Bolsoneca do Adrena desafia o Peter a pedir que fechem o STF, Merlin, pipoca caramelizada, tem lactose, Cookhold da Baby Oda, gostoso rei delas, Bulbasaur nos fode com farofa. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Jack Dorsey, vocês conhecem, é uma figura bastante comentada aí nas redes sociais. Ele é um dos grandes da informação descentralizada aí, né? É o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, o Jack Dorsey e o pessoal lá do Twitter e o pessoal lá do YouTube, a Susan Wojcik lá do YouTube, que é a CIO do YouTube. Pois bem, esse pessoal é quem decide no final das contas para onde vão essas plataformas. Quer você queira, quer você não queira, são empresas privadas, eles têm o direito de impor os termos de uso deles, mas lógico, nós temos o direito de não concordar com algum deles e reclamar desses termos de uso perfeitamente. Reclamar é sempre uma coisa positiva. Pois bem, o que aconteceu recentemente? O Jack Dorsey colocou esse Twitter aqui, ó. Hiperinflation is going to change everything. It's happening. Ou, hiperinflação vai mudar tudo. Está acontecendo. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O aumento de preços lá tem sido muito frequente, tal como aqui no Brasil. A gente tem visto aumento de preços seguidos lá também, taxas que eles não viam há muito tempo. O pessoal mais leigo costuma chamar isso de inflação, mas lembra, inflação não é isso. Isso é aumento de preços. A inflação já aconteceu no passado. A inflação aconteceu principalmente em 2020, quando os governos do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, inclusive lá nos Estados Unidos, fecharam tudo, proibiram as pessoas de trabalhar e deram dinheiro pras pessoas. No que o governo começa a imprimir dinheiro e gerar dinheiro a rodo pra dar pras pessoas, isso fatalmente causa aumento de preços. A inflação é o ato do governo imprimir dinheiro além do que é necessário pelo mercado e sair distribuindo. Governos adoram fazer isso, porque, lógico, se você imprime dinheiro, você tem dinheiro pra gastar. Você pode comprar coisas, você pode fazer coisas, você pode dar pra pessoas. Então, é uma coisa que é muito positiva pro governo imprimir dinheiro, só que, no momento que ele começa a imprimir esse dinheiro, o dinheiro que existe como um todo acaba desvalorizando e o resultado disso é aumento de preços. O que a gente tá vendo agora é o aumento de preços derivado dessa emissão de dinheiro lá do passado. E como eu já falei em vários vídeos aqui, isso tá acontecendo aqui no Brasil, tá acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo, como eu falei aqui já em alguns outros vídeos, se parar por aqui, se o governo parar de imprimir dinheiro, não tem problema. Teve esse aumento dos preços, mas eles tendem a se equalizar num valor um pouco mais alto, mas parar por aí. O problema da inflação não é o valor das coisas em si, é o fato do valor mudar com o tempo. Se o valor fica parado num patamar maior, não tem problema, não tem tanto problema assim, né? A questão toda é como a gente tá vendo aqui no Brasil, aqui no Brasil o Bolsonaro já tá falando de auxílio Brasil, não sei o que lá, de R$ 400 por mês pra ajudar a galera, não sei o que lá, não sei mais o que. Ou seja, está falando em última análise de furar o teto de gastos, de imprimir dinheiro, de colocar dinheiro nas mãos das pessoas, que, de novo, eu já falei isso também em outros vídeos várias vezes, eu acho que esse é o menos pior gasto do governo. A maneira menos pior do governo gastar dinheiro é dando dinheiro pras pessoas diretamente. porém, é um fato que isso tá ultrapassando o teto de gastos, isso tá gerando dinheiro em demasia e isso pode sim continuar com essa inflação. A mesma coisa tá acontecendo nos Estados Unidos, você tá vendo nos Estados Unidos lá, o Biden cada vez com mais planos de trilhões e trilhões de dólares em investimento e não sei o que lá, onde é que ele tá tirando esse dinheiro? Ele tá tirando da impressora, ele tá ligando a impressora, tá causando mais inflação. Então, ou seja, se os governos do mundo todo tivessem impresso dinheiro ano passado por conta da crise, é uma coisa questionável, realmente, foi uma situação excepcional, pode ser que tivesse sido necessário mesmo imprimir dinheiro naquele momento, mas parar-se por aí, tá ok. O problema é que eles não vão parar. O problema é que, do jeito que a coisa tá, vai continuar essa impressão de dinheiro louca e é o que o Jack Dorsey tá falando aqui, que a inflação tá vindo mudar, todo mundo está acontecendo. E aqui tem uma economista que respondeu a ele, aqui uma marca azul, aqui uma jornalista de economia, que tá dizendo uma coisa pra ele aqui, que é o seguinte, olha só, tal como a palavra divórcio num casamento, a palavra hiperinflação, nunca deve ser dita, a menos que você queira trazer isso, queira que isso aconteça. De fato, no momento que você tem briga no casamento, tá brigando no casamento, no momento que alguém falou divórcio, meu amigo, pronto, no momento que um falou, ah, não quero divórcio, acabou, não tem mais volta, não tem como recuperar depois. No momento que você fala divórcio, agora a saída é o divórcio. É a mesma coisa que, em relação trabalhista, quando alguém fala em chamar, entrar na justiça. Amigo, relação trabalhista, no momento que alguém trouxe a palavra, justiça, acabou. Não interessa mais pra ninguém outra coisa que não seja entrar na justiça, entendeu? Tem que tomar cuidado, realmente, com essas palavras. Você tá numa relação de emprego, não, ameaçar o seu patrão, olha só, se eu não fizer isso aqui, eu vou entrar na justiça. Qual que é a melhor reação pro patrão nesse momento? Ah, então, ok, demitido, procura a justiça. Por quê? Ele sabe que qualquer outra coisa que for fazer a partir dali, ele sabe que você, no futuro, vai entrar na justiça. Então, a melhor maneira é precipitar isso, porque o prejuízo vai ser menor naquele momento. É a mesma coisa com o divórcio. No momento que um dos dois falou divórcio, amigo, a melhor coisa é levar pro tribunal e resolver o divórcio de uma vez, porque não tem como melhorar. Agora, eu discordo que isso também se refira à palavra hiperinflação, como disse a Virginia Efferman. Ela disse que hiperinflação também, você não pode falar isso a não ser que você espere que a hiperinflação aconteça. E, na verdade, não é bem assim, porque, como eu falei pra vocês, eles estão falando hiperinflação aqui, mas, na verdade, o fenômeno que eles estão falando é aumento de preços. A inflação, a emissão de dinheiro, já aconteceu ou não aconteceu ainda. Ela tá com essa ideia porque ela tem uma ideia errada de que, aliás, é uma ideia muito propagada pela esquerda de que a hiperinflação ou a inflação é um movimento das pessoas. As pessoas aumentam o preço porque elas querem, porque elas ficam mais gananciosas ou porque elas acham que o preço vai aumentar no futuro. Isso pode acontecer, sim, isso pode acontecer como uma resposta das pessoas à inflação esperada. Mas essa coisa toda começa quando o governo imprime dinheiro. Então, assim, não tem esse papo de que falar em hiperinflação causa hiperinflação. O governo imprimir dinheiro, isso é a inflação. E aí, o que pode causar isso é justamente a defesa das pessoas aumentando preços para se prevenir dessa hiperinflação do governo, do governo gerar mais dinheiro. Como a gente já explicou, o efeito Cantillon faz com que a pessoa que ganha dinheiro primeiro nessa impressão tenha mais vantagens. Então, aquela pessoa que tá por último na coisa lá, o comerciante, o consumidor final, ele começa a pensar, não, caramba, o comerciante lá no finalzinho da ponta da linha, longe pra caima do governo, o que ele pensa? Bom, se o governo continua imprimindo dinheiro, quer dizer que a inflação vai continuar. Então, eu vou aumentar meu preço preventivamente pra me proteger dessa inflação causada pelo governo. E aí, isso tem um efeito de retroalimentação, porque aí você começa a ter um problema de não conseguir parar a coisa. Mas, a questão toda é que ela tá achando que falar sobre isso é o problema. Não, o problema não é isso. O problema foi o governo imprimindo dinheiro. esse foi o problema, né? E aqui tá o pessoal falando sobre esse tema. Lá nos Estados Unidos deu muito o que falar. Se vocês repararem aqui em determinado momento, ela fala, olha só, isso foi muito irresponsável da sua parte. Imoral, Jack. Bana você mesmo. Porque o Jack se bania do Twitter. É, né? Enfim. Então, aqui tá falando sobre o Twitter, coisa e tal. Ele tá falando sobre os episódios de hiperinflação no mundo que aconteceram, coisa e tal. e mostra como que é muito comum esse tipo de coisa, né? E aconteceram em algumas ondas que são bem conhecidas, né? Primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então, de certa forma, não é que isso fosse previsível ou esperado, mas, assim, tem uma explicação pra hiperinflação ali, né? Os governos estavam imprimindo dinheiro por conta do esforço de guerra. E aqui em 1971 foi quando justamente acabou o padrão ouro nos Estados Unidos e isso causou todo esse problema que, inclusive, o Brasil tá aqui, o Brasil tá na década de 1960, 1980, né? 1980, que foi realmente a década perdida brasileira. O que aconteceu? Na época, os militares no governo, durante o período de ditadura militar, imprimiram dinheiro à vontade. Em determinado momento, quando entrou o Sarney, ao invés de segurar a ponta, ele continuou imprimindo dinheiro também, aí a coisa foi, né? A coisa desandou, eu acho que a nossa durou mais tempo, tá? Ele tá falando aqui que 86 só, 1986? Não, teve bem mais tempo, foi até 1994. Mas, enfim, vários episódios aqui e agora o que ele tá falando é que vai voltar, né? Vai voltar essa inflação. Não duvido nada. Realmente, tudo indica que vamos ter inflação por muito tempo agora e talvez você tenha esse efeito de retroalimentação, ou seja, as pessoas comecem a subir o preço preventivamente, o que vai fazer com que a inflação fique muito mais robusta, cresça muito mais rápido. Isso realmente é um problema e vai acontecer no mundo todo, né? E aí, a gente começa a ver, ah, não, antes de falar disso aqui, eu quero falar disso e outro aqui, esse daqui é o seguinte, lógico, a secretária do Tesouro americana, ela disse que não, não tem nada a ver disso não, não vai acontecer, são só aumentos de preços pontuais e coisa e tal, e tal Biden lá com a maquininha ligada, a impressora ligada, não, auxílio de não sei quantos trilhões, não, mais outro pacote de não sei quantos trilhões e não sei o que lá. Aí, a Ellen falou então que olha só, eu não acho que a gente vai perder controle da inflação. Hum, vamos ver. Sinceramente, do jeito que eles continuam fazendo esse monte de confusão, eu não duvido nada. E eles estão falando aqui de um outro fator também, que é justamente o mandato de vacina que está gerando um problema grande para contratar gente, enfim, está havendo uma grande confusão na economia americana, essa retomada, eles estavam culpando a inflação nessa retomada da atividade econômica. Como nem tudo voltou ao mesmo tempo, algumas coisas estavam faltando ainda, não sei o que lá, até se ajustar, quando se ajustar a coisa está boa. Só que o governo não deixa se ajustar. O governo está sempre dando novos pacotes, novos investimentos, inventando novas coisas e aí no final das contas atrapalhando essa retomada. E tudo indica, não vai ser uma coisa muito simples não. Pode esperar, vai ter inflação ainda por um bom tempo, vai ser muito difícil reverter isso aqui, principalmente porque se fosse um problema no Brasil, como foi a inflação na época do governo da Dilma, ali em 2014, 2015, não, 2015, 2016, era um problema causado pela Dilma. Depois que a coisa tirou ela de lá, a coisa melhorou, deu para controlar o negócio. Por quê? Porque era um fenômeno localizado no Brasil. Agora, meu amigo, não tem como, porque é um fenômeno mundial. É a coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, em tudo quanto é lugar, inclusive aqui no Brasil. E mesmo que Bolsonaro certamente tenha uma parcela de culpa disso, não tenha dúvida, mas vamos supor que por um acaso baixe um santo muquirana no Bolsonaro, ele fecha a mão, para de gastar e daí o controle resolve o problema no Brasil. Não vai parar a inflação, meu amigo, porque vai vir a inflação lá de fora. A solução é o que o Ron Paul está falando. O Ron Paul falou que acha que a saída para isso é o Bitcoin se tornar a moeda de reserva mundial. Eu acho uma boa ideia isso, acho excelente essa ideia. Moedas de governo são muito pouco confiáveis. Então, não tem nada que faça uma, que mantenha o valor da moeda. E é isso daí. Está aqui mais o pessoal aqui do Twitter falando isso, da economia. E tem aqui também uma outra coisa que está circulando agora, que é justamente o Mastercard, que vai lançar uma plataforma que urne cartões de débito e crédito com criptomoedas. Ou seja, em princípio, num primeiro momento o que eles vão fazer é a questão de cashback em criptomoedas. Mas isso é só o primeiro passo. Por quê? Porque justamente eles querem ver, testar o quanto que o pessoal tem interesse nisso e cashback deve ser só uns setezinhos, uns satoshizinhos de volta em cada transação, deve ser coisa pequena. Mas daí a pessoa tem que ter a carteira dela para receber o satoshi. Então, ou seja, você começa a educar a população a usar Bitcoin. Em tese, a visão deles no futuro é que bancos vão oferecer serviços com criptomoedas muito em breve. Vão ter serviços amplos com criptomoedas. De certa forma, vocês sabem, lá no Visão Libertária a gente começou isso, fomos pioneiros nesse negócio. Um dos motivos pelos quais eu pago o pessoal que escreve, revisa, narra artigos lá no Visão Libertária em Bitcoin é justamente para incentivar o pessoal a criar a sua própria carteira, a ter o seu Bitcoin, porque isso é uma quebra da inércia cultural. A gente não está acostumado a ter carteira de Bitcoin. É uma coisa que você precisa aprender, você precisa ver qual é a carteira melhor, escolher um tipo, coisa e tal. E para pagar o pessoal só paga em Bitcoin, então, ou seja, força a pessoa a aprender esse tipo de coisa. É basicamente o que o Mastercard quer fazer. Eles querem dar o cashback em criptomoedas, então vai forçar as pessoas a ter uma wallet, a ter uma carteira de Bitcoin, e a partir daí eles podem evoluir nesse troço, oferecer compra e venda com criptomoedas e tudo mais. Eu acho uma boa ideia, eu acho que o Ron Paul está certo, o negócio mesmo, o futuro é o Bitcoin. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.